O feminino na arte, assim como em várias esferas da sociedade, historicamente, uma coisa que o feminismo tem desconstruído, é uma característica depreciativa. O feminino, como na arte feminista dos anos 80, já foi muito bem colocado, por exemplo, pela Linda Nóquins, o feminino não era associado à arte grande. O feminino se traduz na masculinidade como genialidade, como questões espirituais elevadas. A gente pensa, enfim, o Pollock, todos os artistas dos anos 60, pensando artes visuais, que é a minha área de formação. Então, essas mesmas qualidades do subjetivo, elas precisam evadir essa palavra feminino para elas se tornarem valorosas. E aí, legitimamente artísticas, né? E a luta das mulheres artistas e das pessoas artistas dissidentes de desconstruir essa figura do homem genial. Eu acho muito legal, assim, e foi uma coisa que vem fazendo sentido para mim, entender masculinidades, entender questões sensíveis aos homens negros. Mas também entender que isso não é novo, né? Que isso não começou nesses últimos cinco anos, né? Se pensar essa masculinidade e fazer esse pensamento subjetivo mesmo, enquanto a existência de o que é ser esse homem, ou, enfim, homem negro, que são coisas que me movem. E aí eu lembrei, por exemplo, que uma das minhas maiores referências é o Gilberto Gil. E, dentro da minha terapia, a minha psicóloga me perguntou se eu já tinha escutado Super Homem, do Gil. E é uma música de 79 que o Gil fala que viveu a ilusão de que ser homem bastaria, de que o mundo masculino tudo me trairia. Então, é muito sobre essa arte e desses homens já fazerem essa leitura, né? Esse pensamento que agora eu acho que a gente consegue, sim, ligar os pontos, né? E buscar um entendimento sobre essa subjetividade. O Ayrã lembrou muito bem a música, a importância do Gilberto Gil, ele citou a canção Super Homem, eu posso citar várias canções do Caetano Veloso, a presença do Caetano nu numa capa de um L inteiro, você não imagina a importância, não imagina a importância de letras como a do Belchior. E o Belchior é heterossexual, no entanto, ele dizia coisas da libertação, uma coisa de você reconhecer o seu lugar, de você ser o que você é e ter esse enfrentamento diante das escolhas que você fez, né? A importância de um bola de neve, cantor e compositor cubano, que vem me falar de outras questões. Angela Rouro, você não imagina a importância da Angela Rouro dentro de um cenário da MPB. Então, esses casulos que eu procurei, esses casulos que eu procurei, onde eu procurei me segurar, foram importantíssimos para a afirmação de alguém que entendia e ainda quer entender muito das entrelinhas, da compreensão do humano. Para além dessas pessoas que a gente já até espera esse acesso à subjetividade como é o Gilberto Gil, mas também para outras que não, assim, o Jay-Z é uma grande referência também para quem acompanha rap, assim como eu e tudo mais. E nos últimos anos ele vem pensando, sim, as masculinidades, conversando sobre isso, debatendo isso. Mas aí eu até estava procurando aqui. Em 2001 ele fez uma música chamada Song Cry, né? Que ele falava que o refrão é que eu não consegui fazer a lágrima cair, então eu tive que fazer a música chorar. Então eu acho que isso também se reverte muito sobre tudo o que se espera de homens negros enquanto agressivos, violentos, a questão de intersexualização e tudo mais. Mas que existe, sim, essa subjetividade. A dificuldade é esse acesso, né? Então é buscar essa vida para além dessa sobrevivência, né? Dessa luta constante que muitas pessoas, muitos artistas negros comentam, relatam, põem no seu trabalho. Então eu acho que essa ligação de arte e produção de homens é uma das formas de chegar a esse acesso à subjetividade, de buscar esse entendimento sobre as masculinidades. E para mim, aí falando um pouco da minha prática artística, eu acho que as artes são, a minha prática artística é um processo de auto-elaboração subjetiva, no sentido de onde eu consigo voltar para a minha história e dar sentido para ela do ponto de vista onde eu estou hoje. Então, o ponto de vista em que eu acesso uma masculinidade mais passável, enfim, retomar aquelas lembranças, de ficcionalizar quem eu fui enquanto lésbica e tal. Eu acho que esse trajeto é viável, também pegando emprestado de várias outras referências, como o Marcelino falou, né? Buscando esse subterfúgio do mundano, né? Das relações mais cotidianas. Eu vejo essa potencialidade. Eu vejo essa potencialidade. Eu vejo esse subterfúgio do mundanamente.